Rufo os tambores, minha banda que chegou a estorar Quando chega lá na cama Ô, se tá na internet Na dançada, a bicicleta, as novinhas não aguentam Hipina gostosa, banda do babu O brinque, claque, claque, bu Se joga nessa outra vida é brincadeira Eu vou te botar em cima da mesa Vou brincar, vou brincar, vou brincar Corra, confia, o brinque, o brinque, o brinque Corra, confia, o brinque, o brinque O brinque, o brinque, o brinque, o brinque Corra, confia, o brinque, o brinque, o brinque Corra, confia, o brinque, o brinque, o brinque